Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei E nada sem conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Pois o que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou trocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega Todo vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada seis Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra poder sorrir Quando devagar Porque já tive prece Levo este sorris Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada seis Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva É preciso chuva Para flores Feliz Natal!